Então, gente, é um prazer estar aqui novamente. Nós estamos hoje com uma proposta muito legal de conversarmos sobre o que, afinal, essas teorias tais de teorias quânticas têm a ver com a nossa vida. Vamos ver, então, o que é exatamente que a gente vai fazer hoje. Então, hoje é um webinário. Nós começamos a falar aqui sobre as teorias quânticas e o que as teorias quânticas têm a ver com a nossa qualidade de vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a ideia é esta. Teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, certo? A primeira coisa que eu gosto de dizer, quando a gente começa um evento como esse, é dar os parabéns, que eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês podiam estar, neste momento, fazendo qualquer outra coisa. E vocês fizeram uma opção de aumentar a capacidade de vocês de aprendizado, criando novas redes neurais, porque nós sabemos que visão e audição são dois sistemas que aumentam a capacidade da nossa rede neural quando a gente foca e presta atenção. Está havendo uma espécie de proposta de prevenção do Alzheimer a nível mundial. E dentro da proposta da prevenção, tem-se estudado muito a neurociência, o cérebro. Então, por isso mais, eu quero também dar os parabéns a vocês, porque o aprendizado cria neuroplasticidade. Então, em vez de estarem sem, né, só... Eu vou dizer a verdade, tá? Porque é o que eu penso e eu sempre sou bem íntegra, né? Em vez de estarem bobeando na internet, sem fazer nada útil, ou nas redes sociais só, né, gastando tempo, também é bom ter o relacionamento das redes sociais. Mas vocês tiraram essas duas horas, duas horas e meia da vida de vocês para ficar aqui com a gente, e a gente quer oferecer para vocês o máximo de nós. Então, eu me comprometo, isso é um compromisso, de dar o máximo de mim, e eu sei que vocês estão aí também comprometidos comigo em ficar até o final, porque eu tenho muito o que contribuir. Mas eu quero começar falando de uma coisa muito importante, tá? Muito importante, muito especial. Quero falar sobre superação. Vocês já vão entender por que eu vou começar com isso. Eu também quero saber se vocês já ouviram falar desse brasileiro. O nome dele é Marcos Rossi. Ele é um exemplo de potencial humano, garra e superação de obstáculos. O que para muitas pessoas representaria limites, Rossi transforma em motivação para conquistas. Quem é Marcos Rossi? Marcos Rossi nasceu com uma síndrome chamada Reinhardt. E através dessa malformação que essa síndrome dá, ele nasceu sem pernas e sem braços, não desenvolveu perna nem braço. Ele não tem pernas e braços. E mesmo assim, ele é bacharel de direito, ele já trabalhou em multinacional, empresas brasileiras, e hoje ele trabalha num banco. Esse é o Marcos Rossi, gente. Esse é o Marcos Rossi. Ele não tem perna e não tem braço. E olha o que ele diz, o que é impossível para você. Imagina o que seja para ele, né? Ele é um comunicador nato e a motivação que conduziu o seu caminho transformou-se em lição de vida, que hoje ele leva para milhares de pessoas através de apresentações. Ele também é um grande palestrante. Ele já é casado, ele é pai de dois filhos, ele é baterista de uma escola de samba há dez anos. Ele é vocalista de um grupo pop de rock. Ele pratica mergulho profissional. Gente, alguém aqui já fez aula de mergulho, porque eu fiz, quando eu fiz 25 anos de casada, eu tenho 40 anos de casada, viu? Quando eu fiz 25 anos de casada, eu fui fazer aula de mergulho com meu marido para nós fazermos um videozinho embaixo d'água. Aquilo é horrível. Parecia que eu ia morrer afogada. Mas eu fiz o video, viu? Eu também nunca mais faço aquilo. Mas eu quero dizer aqui que é muito complicado. O cara não tem nem braço, nem perde, faz mergulho profissional com o profundo, com aquele negócio de oxigênio atrás. Bom, e ele atua na área de gestão, de patrimônio de um grande banco. Ele tem um emprego no banco, ele é vocalista, ele é baterista, ele é casado, ele tem filho, ele é palestrante. O que é impossível para você que tem braços e pernas? E olha o que ele diz. Uma vida muito mais intensa do que a vida da grande maioria das pessoas. Ela não é uma história linda de superação. Mas eu vou chamar para vocês aí a camiseta que ele foi dar a entrevista para Ana Maria Braga. Pare de reclamar. Gente, quando você vê uma pessoa que não tem braço nem perna fazer tudo que ele faz, que tem uma vida plena, e ainda ajudar as pessoas na transformação, não tem que parar de reclamar mesmo. E aí a gente vai. Lembrar que reclamar quer dizer manter baixas frequências, certo? Muito bem. Tem uma outra pessoa que eu quero lembrar vocês de que tem uma história de superação. Ele morreu em 2018. Ele viveu 76 anos. Só que a grande maioria desses anos ele estava com uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. E as pessoas com esclerose lateral amiotrófica morrem um, dois, três anos depois do diagnóstico. Quem dura muito, dura cinco ou seis. E olha o que aconteceu. Ele, logo em seguida do casamento dele, ele muito jovem, teve esse diagnóstico. E deram dois, três anos de vida para ele também. E ele foi até os 76 anos contribuindo para a física quântica, para a cosmologia. Isso sim é superação, gente. Isso é superação. Então, por que eu trouxe essas histórias de superação? Para a gente entender que o advento do conhecimento da física quântica nos permitiu, nos deu a possibilidade de entender o que essas pessoas têm de diferente de nós. O que uma história de superação tem que é diferente de uma pessoa comum? E a coisa mais fantástica é que eles não têm nada diferente, a não ser o fato de acreditarem em si mesmo, de mudarem as suas crenças, de utilizarem as suas capacidades daquilo que eles têm para crescer, para ser mais, para fazer mais, para servir mais ao outro, para realmente evoluir. Todos nós temos a mesma condição e a mesma capacidade. A diferença é que nós que nascemos com braços e pernas e não temos uma doença desmielinizante, incapacitante, nós ficamos reclamando da vida. Nós ficamos aqui pensando em bobagem. Nós, em vez de ficar focados em aprender, em aumentar, em ampliar a nossa capacidade de evoluir, nós ficamos bobeando. Essa é a verdade. É claro que não é todo mundo, né? Até porque vocês estão aqui comigo. E eu, a Rosângela Arnett. O que eu tenho para contar para vocês de história de superação? Eu sempre digo que eu sou uma grande abençoada, né? Mas eu quero contar algumas coisas. Eu comecei a minha carreira de médica como médica de posto de saúde e de periferia de Curitiba. Lá, região metropolitana, uma cidade de dormitório, um posto de saúde, concurso público. E eu, no meu consultório, atendi a SUS. Eu ganhava R$2,00 a consulta. Na verdade, R$1,95. E depois subiu para R$2,00 e R$5,00. Mas isso, assim, ó. Anos, 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 tá? Eu não sei se hoje pagam R$3,00 essa consulta, tá, gente? É realmente aviltante. Mas eu atendi os pacientes, cada um como se fosse único. E é óbvio que ao longo da minha vida, eu fui cada vez estudando mais. Eu fui crescendo profissionalmente conforme eu estudava. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sempre, nas nossas histórias de superação, de evoluir na nossa carreira e de evoluir como pessoa, tem um fator importante. O estudo. O conhecimento. Porque tanto o Marcos Rossi quanto o Stephen Hawking, eles estudavam muito. Eles se dedicaram muito ao estudo. Assim como eu. Eu fiz, sei lá, quatro, cinco pós-graduações. Eu acabei um doutorado agora, depois de velha. No final do ano passado, eu acabei um doutorado na escola internacional, na Universidade Internacional de, lá, I-Queen, né? International Quantity University of Integrative Medicine, da Medicina Integrativa, lá do Havaí, e estou terminando o meu PhD. Eu não parei nunca de estudar. Ao longo de toda a minha vida, eu estou sempre estudando alguma coisa. Eu estou sempre focada em crescer, em aprender mais, porque a gente só pode ter mais quando a gente é mais. Então, é ser para ter. Preste atenção nisso. Essa é a ideia da superação. Você tem que ser. Nada cai na nossa mão à toa. Você sempre é merecedor daquilo que acontece. e você é um co-criador daquilo que acontece. E, dentro da minha, do meu crescimento, da minha superação, eu podia ter ficado lá, trabalhando no meu consultório, eu podia ter ficado atendendo postos de saúde, eu podia ter ficado lá, morando na região metropolitana. Mas eu queria mais para mim. Eu queria estar em uma situação como eu estou hoje, de conhecimento, eu posso hoje, eu sei que eu posso hoje, ajudar muito mais gente do que um a um no consultório, um de cada vez. Eu posso ensinar para as pessoas crescerem, eu posso ensinar para as pessoas utilizarem práticas e técnicas dentro da saúde integrativa, com consciência, sabedoria, experiência. Era isso que eu queria. Eu estou onde eu quero e eu ainda quero mais. Porque a coisa mais maravilhosa é a gente saber que a gente pode cada vez ajudar mais pessoas. Eu chamo o meu corrente do bem. Eu estou aí com os florais quânticos e eu estou aqui criando várias possibilidades de conhecimento e de estudo e tenho uma bênção na minha vida que é esse apoio da Escola Internacional de Desenvolvimento com a grande parceira, a EID. É minha grande parceira, porque é um braço acadêmico que consegue aprovar projetos no MEC e fazer com que esses cursos sejam empoderadores, não apenas com o conhecimento, mas também e principalmente porque nós estamos dentro da educação formal com ideias inovadoras. Isso é maravilhoso, gente. Então, eu saí lá, em 1982, eu estava atendendo imposto de saúde e hoje, em 2020, eu moro na capital, eu tenho imóveis no exterior, eu criei uma vida rica e plena com pessoas na minha volta. Então, gente, hoje eu tenho livros publicados no exterior, no Brasil no exterior, eu tenho um contrato com a Hay House nos Estados Unidos, eu tenho pacientes do mundo inteiro, tenho pacientes do mundo inteiro que eu já atendi. Mas não foi do nada, foi porque eu criei esta realidade. É isso que eu quero ensinar para vocês. Nós podemos criar a nossa realidade através de um crescimento pessoal e profissional. mas, para isso, nós temos que aprender a ser. Nós temos que ser para ter. Ok? Muito bem. Então, minha promessa e o comprometimento de vocês. Minha promessa. Vou dar 110% de mim nessa live. Vou mostrar um monte de coisa legal para vocês. E o comprometimento de vocês vão ficar até o final, porque no final eu tenho um presente para vocês. está bom? Vamos lá. Então, o que essas teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida nos dá? Bom, conhecimento, né, gente? Conhecimento. Tudo é energia. Presta atenção. Tudo é energia. Bom, o que é tudo é energia? Eu acredito que agora a maioria dos de vocês já tem essa certeza, né? Mas ainda tem os desavisados e os que chegaram depois que não tem essa forma de ver e de pensar. Então, vamos lá. Se tudo é energia, nós, seres humanos, somos energia. Energia. Ah, mas vocês devem ter ouvido falar por aí que esse negócio de que física quântica explica a saúde não é bem assim. Infelizmente, nós temos um monte de gente que é dicotomizados. Eles são lesados. Desculpa eu falar. Eles têm a cabecinha tudo em caixinhas, né? Aliás, eu até recomendo vocês a ir atrás do pastor Cláudio Duarte. Ele põe na internet, depois que vocês vão dar risada, as caixinhas da cabeça dos homens do pastor Cláudio Duarte. É divertidíssimo. Porque ele diz exatamente isso, que as pessoas têm na sua cabeça um monte de caixinhas, né? E que a caixa mais importante é a caixa do nada. É que quando a gente vai para dentro dessa caixa e fica lá sem fazer nada e sem pensar em nada. Mas, na verdade, não existe a caixa do nada. O tempo todo o nosso cérebro está pensando. Nós estamos o tempo todo criando pensamentos que, na verdade, são programados pela nossa mente. Lembrem disso. Mas o que eu quero dizer de tudo a energia é a certeza absoluta que nós temos hoje dentro das teorias quânticas que são comprovadas cientificamente. Aliás, as teorias quânticas, elas, na verdade, elas estão dentro de um escopo de serem as teorias que, até hoje, nunca ninguém que tentou dizer que não era verdade conseguiu provar. Ao contrário. Todo mundo que tentou provar que a teoria não era verdadeira acabou provando que era. Então, é com certeza a teoria mais comprovada e mais científica que nós podemos dizer. Mas isso tudo começa lá atrás, na década de... Não, no século retrasado. Na verdade, começa no século retrasado. Porque a virada da chave na mudança do paradigma começou no final do século XIX, quando Max Planck, que é considerado o pai da física quântica, começa a criar uma equação matemática, onde tinha uma constante de Planck que é usada até hoje, ela é tão verdadeira, que foi através dessa constante de Planck que o homem chegou na Lua. Foi usada a constante de Planck, assim como ela é usada hoje para tudo, é a menor porção da energia ou da matéria. Bom, o que aconteceu lá naquela época? Naquela época se imaginava que a energia era contínua, e que tinha energia e tinha matéria, eram duas coisas separadas. Não dava, não tinha ainda tecnologia para fazer estudos nos átomos. A gente não tinha o tal do microscópio atômico, ou microscópio eletrônico, não tinha nada disso. Aliás, o microscópio eletrônico é derivado da teoria que ganhou um prêmio Nobel do duque francês chamado de Broglie. Ele criou a equação da dualidade da matéria. E, através dessa teoria, ele acabou oferecendo... Essa ideia se transformou em tecnologia 50, 60 anos depois, quando houve a tecnologia suficiente, e conseguiram fazer o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é fundamental para nós hoje, porque ele nos deu a capacidade de entendimento das nossas células, que é a unidade do corpo. Então, tem muita coisa que nós sabemos hoje dentro da medicina, dentro da saúde, dentro da biologia, por causa do microscópio eletrônico, que é derivado de uma teoria quântica. A gente pode dizer que hoje mais de 70% da tecnologia utilizada é derivado da teoria quântica. Muito mais. É só você pensar que nós estamos aqui, todos nós, utilizando meios dentro de uma rede de passar pulsos eletromagnéticos, que é a internet. Vocês podem estar num tablet, num computador de mesa, ou num PC, que eu, por exemplo, estou com um notebook aqui. Então, a gente pode estar com vários artefatos, um celular mesmo, e todos nós conectados na mesma rede. Não é maravilhoso? Como é que isso foi possível? Através das teorias quânticas. Tudo que nós temos eletroeletrônico hoje veio das teorias quânticas, com exceção da luz, da luz elétrica, que já existia, né? Antes das teorias quânticas. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer aqui é a mudança do paradigma, é a mudança da crença. Foi isso, gente. Foi a mudança da crença, foi a abertura da nossa capacidade científica. Porque Max Planck começou a pensar que talvez fosse diferente dentro do átomo, que ele nem sabia como é que era, porque não dava para olhar dentro. E aí ele ficou assim, nossa, mas se a menor porção da matéria é um átomo, este átomo pode ser que dentro dele não tenha uma energia contínua. Ele pode ter uma energia quantizada. Por isso o nome de quântico. E ele descobriu que existiam lá pacotes de energia, que esses pacotes, como ele não sabe o tamanho, ele entendeu que era a menor porção possível de energia que podia existir. E aí ele, então, coloca como um quântum de energia. Era um quântum, quântum de quantidade, né? E aí houve a quantização da energia dentro do átomo, que hoje é uma verdade científica, supra sumo de super bem estudada, e que ninguém venha duvidar disso. A revista Saúde Quântica, na sua edição décima quarta, na décima quarta edição, tem um artigo que eu escrevi, está publicado lá, que é em cima das referências bibliográficas que justificam e que nos dão a ciência das terapias, chamadas terapias quânticas. Nós estamos lá baseados na ciência. E aí, nesta edição, na décima quarta edição, está lá e eu gostaria até que vocês acessassem. Ou até a gente pode ver uma forma de deixar isso mais disponível, tá? Mas é fácil porque é gratuito e fácil de acesso. Bom, a outra coisa que eu quero dizer que tudo é energia é o seguinte, gente. Dentro da ciência, nós sabemos que há um início de tudo chamado Big Bang. Então, acredita-se que existiu uma concentração de energia tão grande que começou a expandir no que eles chamam de Big Bang, que foi como se tivesse dado o start do universo. E esse start do universo, chamado Big Bang, ele é uma expansão de energia. Então, tudo começa na energia do Big Bang, que era energia. E que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. Também está na... A referência bibliográfica está no artigo que eu falei para vocês agora. A NASA mandou uma... Mandou uma sonda com micro-ondas profundas, sei lá, tem um nome bem especial, para o universo, para o Deep Universe, que é o universo profundo, onde conseguiu captar, durante muitos anos, muita informação. e nesse estudo que terminou em 2003, eles descobriram o tempo de vida do universo, que era 13,7 bilhões de anos. Olha que interessante, né? Mas vamos lá. O que interessa, realmente, é a gente ter o entendimento de que tudo era energia, que se transformou em luz, que é uma energia eletromagnética, e que começou a haver uma concentração, uma condensação, essa é a palavra, uma condensação da luz, criando partículas. Na verdade, primeiro foram subpartículas, né? Hoje, nós sabemos que existem aí as subpartículas dentro do átomo, que são mais de 12 famílias de subpartículas. Tem as antipartículas também, tem as subpartículas. Então, a gente tem muita coisa. Uma delas é o famoso Boston de Higgs, né? Que seria a primeira partícula que se formou, né? Até existe a ideia de que se fosse a partícula de Deus, né? Ou coisa do gênero. Mas, na verdade, Higgs chegou à conclusão, né? Que Higgs também é um físico, né? Inglês. E ele chegou à seguinte conclusão, que teria que ter começado de alguma forma a matéria, né? E ele, então, imaginou dentro da proposta, da ideia que se tem hoje de subpartículas e partículas, que é uma ideia convencional, né? Se convencionou, pensar assim. E é, então, a teoria das partículas, né? Na física das partículas. E hoje tem um estudo muito grande disso naqueles aceleradores de partícula, que o maior deles, né? Era o LHC, que, na verdade, está em reformas. Mas, durante muitos anos, funcionou com centenas de quilômetros embaixo da Terra, lá entre Suíça e França. e eles faziam uma aceleração tão grande das partículas a ponto de que elas se chocassem uma com a outra e, naquele momento, elas explodem formando outras partículas. Mas, naquele momento, que são, sei lá, milésimo de milésimo de milésimo de segundos, eles conseguem captar o que acontece para terem uma noção, né? Do lado do que era que começou a condensação da matéria. Mas, hoje, o que eu quero que fique muito claro para todo mundo é essa simplicidade que eu vou explicar, tá? É uma coisa simples que eu vou explicar. Imagine, claro que é muito mais confuso que isso, mas eu vou simplificar para vocês, né? Então, didaticamente, a gente pode dizer que houve, então, uma condensação da luz, começa, assim, então, com energia eletromagnética, energia profunda, energia eletromagnética, condensação. Quando condensa, e de acordo com a teoria do, de acordo com o prêmio Nobel dado para Einstein, que, na verdade, tem uma historinha legal aí, mas a ideia, então, que eu estou querendo colocar para vocês, é que o Einstein, ele teve, ele pegou as coisas que já tinham naquele momento, em 1905, foi isso, ele leu sobre os assuntos que estavam se falando no momento, e a história do Max Planck, etc., e ele teve essa ideia. Então, luz, deve ter partícula na luz, mas uma partícula que não tem massa, esse é o efeito fotoelétrico, é uma partícula que não tem massa, como que sim partícula que não tem massa? É uma condensação de luz. Então, ele chamou de fóton, o fóton é uma emissão de uma partícula de luz, mas que ainda não tem a força suficiente para condensar em matéria, tá? e foi assim que começou a questão das subpartículas, que foram se unindo, criando forças. Existem forças no universo que grudam as coisas, né? Nós temos dentro do núcleo do átomo a força mais poderosa do universo, que se chama força forte, que faz com que haja uma união dos quarks, que já são as subpartículas dos prótons e dos nêutrons. Então, existem muitas famílias de subpartículas que vão se unindo e criando outras até o momento em que a gente chega no próton e do nêutron. Isso lembrando que um átomo é formado de um próton, um nêutron, ou de vários prótons e nêutrons dentro do seu núcleo, e os elétrons na volta. E para ele estar equilibrado, porque tudo no universo precisa estar em equilíbrio, então, para estar equilibrado nós vamos ter o mesmo número de prótons que tem carga positiva, elétrica, carga elétrica, lembra que eu falei que tudo vem lá da luz que é eletromagnético? Muito bem, carga elétrica é próton positivo, elétrons negativos. então, os prótons e os elétrons se equivalem em termos de carga e o átomo fica equilibrado. No momento que perde elétrons no átomo, ele vai ficar mais positivo do que negativo, não vai mais ficar neutro, porque vai ter mais prótons do que elétrons. Isso desequilibra o átomo e ele se transforma em uma coisa que todo mundo conhece, chamado radical livre. Um radical livre para se equilibrar precisa roubar, pegar, associar o elétron do vizinho, por isso que ele faz uma cascata que vai criando uma alteração bioquímica, mas tudo começa no biofísico como o universo e essa cascata que vai criando então a oxidação. Isso é o que nos envelhece, isso é parte do que faz a doença crônica. Mas para vocês continuarem com essa visão que eu quero dar para vocês, então pense assim, tudo começou energeticamente, foi condensando como matéria e agora nós temos matéria e energia, mas na verdade tudo é estado da energia. Então a matéria e a energia são só estados diferentes da mesma coisa, igualzinho a água. A água quando a gente aquece vira vapor, quando congela vira gelo, tudo é água. Mas o gelo tem forma e está endurecido e o vapor é sutil e amplo. Imagine que o nosso universo é todinho assim, é uma energia que pode ser sutil que vai condensando e vai criando matéria que é uma possibilidade diminuída de ser, porque no momento que você condensa e colapsa, aquilo vira aquilo que está ali, não pode mais ser todas as outras coisas que podiam ser, que é uma das questões da física quântica. Há o mundo das possibilidades, né, e das probabilidades, certo? Então fica muito claro que nós temos essa determinação aí de como que a coisa é, né? Então vou de novo colocar para vocês aqui. Bom, se tudo é energia, a matéria é energia condensada. E o que que realmente determina a matéria? A informação. O campo informacional, porque também nós temos as informações que é a origem de tudo. Então energia, na verdade, carrega informação e é a informação que determina o que vai ser a matéria. Mas não necessariamente tem que ser matéria. Nós podemos ter campos de energia com informação que a gente pode acessar. Quer ver um exemplo? Nós temos as nuvens, né? Eu falo muito isso. Com a história das nuvens ajudou a gente um monte a entender esses tais de campos, né? Então, o campo informacional ou o campo quântico que vai ter uma energia que não consegue condensar em matéria é onde vai estar a informação. E onde está a informação que vai cada vez condensando mais informação até chegar ao ponto de virar matéria. Então, alguma coisa vira matéria, alguma coisa não vira, tudo é energia na nossa volta e campo. Esse tal de campo é como se fosse a nuvem. Nuvem do Dropbox, é a nuvem do Google Drive, as nuvens em geral, né, gente? Então, tudo que for nuvem, que a gente chama de nuvem de informação, são campos quânticos, são campos de energia com informação nelas. E é isso que está aqui, o universo é feito disso também, da informação e dos campos. Bom, esses campos informacionais, eles têm a informação de tudo. Então, nós podemos dizer que tudo que existe no universo é uma informação que está determinada num campo e a realidade é um campo de informação. Por isso que quando a gente diz que nós somos co-criadores da realidade, nós somos capazes de acessar uma realidade que já existe, porque ela já está determinada no campo, porque esse campo já existe. Então, todas as probabilidades e possibilidades já existem e elas estão disponíveis nos campos de informação que nós acessamos, seres humanos, nós, seres humanos, acessamos. Fácil, não é? Dá para entender perfeitamente o poder que o ser humano tem e não sabe e não usa? Então, o empoderamento pelo conhecimento, que é algo que eu falo muito e por isso que eu criei e idealizei essas pós-graduações, esses cursos, esses cursos de extensão, tudo isso é porque de acordo com o que nós sabemos da ciência, o ser humano é um ser que tem um poder que ele não usa, pelo menos uma grande parte não usa, né? Poucas pessoas ainda têm esse conhecimento, então é o empoderamento a partir do conhecimento. E o ser humano é um ser quântico, né? Quando a gente se diz que é um ser quântico, a gente não está só falando no fato de estar no universo e o universo ser feito de energia, tudo que é de energia é quântico. Não, a gente também está falando que nós, seres humanos, temos uma quantidade imensa de explicações, né? Deixa eu até falar um pouco melhor aqui com vocês. Quando eu digo que o ser humano é quântico, é porque existe uma anatomia sutil quântica, existe uma biologia quântica, e nós podemos aprender sobre isso, para nós termos o conhecimento do que nós somos. Quer ver um exemplo? Dentro da proposta da medicina tradicional chinesa, o ser humano, ele tem um conjunto, um diagrama complexo de vias de energia que é usado para a acupuntura, certo? São vias energéticas, são linhas de transmissão de energia em todo o nosso organismo. E nós podemos acessar isso. Nós podemos usar, por exemplo, a representação na nossa orelha, de todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, e está na orelha. Como assim? Energia, informação. Nós temos todos os nossos sistemas na volta do nosso umbigo. Nós temos toda a representação na ponta do pé. Nós também temos dentro da visão ayurvédica, da Índia antiga, nós também temos a ideia dos chakras. O que que são os chakras? São vórtices de energia, que é uma troca de energia para o universo. E aí nós teríamos uma representação deles, o coronar, que teria ligação direta com o ser superior, com a energia criadora de tudo. Nós temos também o da hipófise, nós temos o da fala, nós temos o do coração, nós temos o plexo solar, não é verdade? O que que são isso? Isso são vórtices de energia, são redemoinhos de energia, fazendo com que haja uma troca de energia entre o ser humano e o meio externo, mas principalmente a gente pode se energizar através dos vórtices de energia dos chakras, até, por exemplo, com cromoterapia, porque a cor, que é um comprimento de onda da luz, nos energiza através das, dos chakras, cada chakra tem uma cor, e isso tudo nós podemos aprender, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a entender melhor como é que nós somos, isso deixa de ser uma coisa desconhecida, um território desconhecido, que eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei como é que eu vou cuidar de mim mesmo, certo? Então, prestem muita atenção nisso. E a biologia quântica é a biologia que explica como é que funciona nas nossas células. As nossas células, antes de serem biológicas, orgânicas e bioquímicas, elas são biofísicas, e a biofísica é a parte que estuda a física dentro da biologia, a parte que usa a física para explicar a biologia. Então, por exemplo, as nossas células são verdadeiros chips de computador, né, que acompanha, sabe que eu falo muito nisso, tudo isso com grandes possibilidades de comprovação científica, certo? Muito bem. Quando a gente ouve, ou quando a gente enxerga, ou quando a gente toca, quer dizer, os nossos sentidos, eles são capazes de levar informação e transformar isso em informação neuronal. Então, isso mostra o quanto que é tudo energia mesmo, né, gente? Então, vamos lá. E a última coisa que está nesse slide é que o conhecimento é empoderador. Quando eu tenho conhecimento, eu posso utilizar esse conhecimento e fazer a mudança na minha vida, fazer a superação da minha vida, porque com o conhecimento é que eu posso usar a minha energia, usar o meu foco, porque quando eu foco, onde eu foco é onde vai a minha energia. E se eu usar o meu conhecimento com isso, eu consigo tudo, porque nós somos parte dessa energia criadora de tudo que é Deus. Então, nós podemos, sim, ser os co-criadores da realidade. E aí, gente, presta atenção, o que nós podemos aprender com a neurociência? O que nós podemos entender desse cérebro maravilhoso que nós temos? E se nós tivéssemos condições de aprender um pouco mais profundamente sobre a filosofia quântica e a espiritualidade quântica? Nós somos seres de luz, nós somos seres espirituais. E se nós aprendermos um pouco mais sobre nutrição e os conceitos da trofologia, ajudando a empoderar através de conhecimento para que eu possa utilizar as teorias quânticas a meu favor, criando qualidade de vida. E o poder da autocura, que eu explico tanto, que eu recentemente eu fiz um webinário sobre isso. E o poder da autocura? Nós nascemos com esse programa, gente, é um programa que nasce conosco para nos dar equilíbrio, o equilíbrio que nós precisamos, assim como todos os átomos precisam estar equilibrados, nós também, seres humanos, que somos feitos de átomos, não é verdade? Então, a homeostase, ela é dependente de uma informação que está no nosso organismo. Onde? Onde que está? Num programa que nasce conosco. nós nascemos com o programa de sobrevivência, que é o programa que determina a nossa autocura. E se nós aprendermos a ampliar essa capacidade, nós estamos cada vez menos doentes, nós vamos ter menos confusão na nossa vida, não é verdade? Então, gente, essas ideias que eu trago aqui, elas estão dentro de uma proposta de um estudo profundo numa pós-graduação, que pode ser uma extensão universitária chamada Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida. Isso aqui é um curso que eu idealizei com o maior carinho, mas vou dizer para vocês que é uma das coisas que saiu do meu coração, até mais do que da minha mente, porque para mim tinha muito claro que as pessoas que estão neste momento querendo aprender as terapias vibracionais, estão querendo criar outras condições para os seus pacientes, seus consulentes, elas têm que conhecer a si mesmo primeiro, elas têm que ter empoderamento do conhecimento para ser mais, para ter mais. É isso que eu acho, que nós estamos com o curso agora disponível para todos, que vai fazer a mudança geral e completa na vida das pessoas. Nós vamos ensinar os fundamentos da teoria quântica, o que tem tanto a entender e saber que esteja ligado com saúde. Nós vamos ensinar a anatomia quântica, nós vamos ensinar a biologia quântica, nós vamos ensinar a trofologia na terapia quântica sobre alimentos. por exemplo, vocês sabem a importância do magnésio para o nosso cérebro. Magnésio, mas não é qualquer magnésio, não é o pozinho branco mistura na água. Tem que entender qual é o magnésio e quais são os alimentos que fazem bem, porque nós sabemos que há um problema seríssimo hoje do mundo tóxico que nós vivemos. Então, nós precisamos também prestar atenção nisso. Outra coisa que é fundamental é a filosofia. A filosofia, gente, o que é uma filosofia de vida? O que é uma filosofia dentro do pensamento? É uma forma importante da gente conseguir pontuar nossa vida com esse conhecimento. Mas e a saúde mental? Esse, então, mais ainda, nós estamos agora em pleno setembro amarelo. Eu não sei quando é que alguém vai assistir isso, vai ficar gravado, e não vai ser mais setembro, mas existe o setembro amarelo, que é justamente uma amplitude de conscientização para o suicídio. e o que é o suicídio? É uma das, eu vou dizer que é a coisa mais terrível que pode acontecer. É um sofrimento mental tão grande que a pessoa prefere morrer do que enfrentar isso. Nós precisamos evitar, porque é possível, desde que a pessoa se empodere, e nós, seres humanos, nós temos que entender o que é uma saúde mental. a gente não tem nem noção, a gente não tem noção de como deve agir conosco, olhando para nós mesmos, criando técnicas e práticas que existem, nós podemos usar isso. Nós não precisamos de terapias. Se nós, antes de usar a terapia, usar o conhecimento para cuidar de nós mesmos. Então, como é que nós podemos fazer essa abordagem da saúde mental? vocês têm que aprender isso para ser mais feliz. E a nutrição consciente, que é além do entendimento de uma boa nutrição, nós também precisamos prestar atenção àquilo que a gente está comendo, qual é a emoção que está junto, o que é que está vindo conosco, além da espiritualidade, né, gente? Afinal de contas, a espiritualidade quântica é uma explicação quântica para o espiritual. E lembrando que nós somos seres de luz, que viemos da mesma energia criadora de tudo, que é Deus, nós somos partes de Deus, e a espiritualidade é fundamental. E não tem nada a ver com religião, aqui a gente está falando de espiritual mesmo, de espiritualidade. E lembrando também da capacidade de autocúria que eu falei agora há pouco. Como é que eu posso estimular a minha capacidade de autocúria? Como é que eu desperto a minha capacidade de autocúria? Quando eu mudo a minha crença. Esta é, talvez, a coisa mais importante. E como é que muda a crença? Como é que muda uma crença? Nós mudamos as crenças de várias formas, mas nenhuma é imediata, ou quase, né? A gente precisa, quando a gente quer fazer isso de uma forma sem ajuda, porque se nós usarmos as terapias, as práticas e as pessoas que nos ajudam a mudar as crenças, aí nós vamos ter um apoio diferenciado. Mas nós também podemos aprender a fazer as mudanças na nossa vida pelo conhecimento. e é aí que nós precisamos aprender as técnicas, porque são técnicas muito fáceis e simples, tá bom? Eu, no final, não saio daí. Olha que eu prometi dar 110% de mim e vocês prometeram ficar próximos de mim, não é verdade? No final, eu vou ensinar uma técnica, tá bom? Então, vamos lá. O que é que vocês vão ter de bom, né? o que vocês vão ter de bom e o que vocês vão aprender através do conhecimento. Aprender a gerenciar a sua vida. Se vocês utilizarem o conhecimento que nós vamos dar pra vocês nas teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, tanto faz que a extensão quanto é pós-graduação, vocês vão aprender a gerenciar a sua vida. vocês vão assumir o controle de si mesmo. Não tem nada mais importante do que ter o controle em cima de si mesmo. Nós somos verdadeiras fagulhas de Deus. Nós somos capazes, gente. Independente se você acredita em Deus ou não, nós somos parte dessa energia criadora de tudo. Nós podemos assumir o controle. Nós podemos superar os nossos desafios. Eu comecei mostrando superação para vocês. E nós também, através de um estudo que é científico, que é formal, receber a certificação do MEC. Que tal? Então, o que é esse curso, né, gente? O que é esse curso? Ele pode ser, na modalidade de extensão universitária, ele é constituído de nove disciplinas, totalizando 360 horas. Nove disciplinas que eu mostrei para vocês aqui. Vamos voltar lá. Essas nove, a teoria quântica, anatomia, biologia, trofologia, filosofia, abordagem da saúde mental, a nutrição, a espiritualidade e ainda despertando a capacidade de autocura. E aí, gente, se optar por fazer a pós-graduação, a certificação é universitária com autorização do MEC pela instituição de ensino superior e vai sair assim, extensão. A extensão universitária são 360 horas e vocês vão ter um certificado de extensão universitária em teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida. Agora, se fizer pós-graduação e aí tem que cumprir exigências do MEC, tem que ter tido um curso superior ou pelo menos aquele curso de tecnólogo, certo? Aí tem que cursar as nove disciplinas, as 360 horas, mas também vai ter que fazer a disciplina de metodologia e desenvolver um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse, juntando tudo, vai dar 400 horas e aí o certificado é de especialização pelo MEC, né? Então, especialização é especialização em teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida. Então, você pode fazer uma extensão ou uma pós-graduação, tá? São as mesmas nove disciplinas, a diferença é a metodologia, o TCC e as exigências que o MEC faz para que você faça a pós-graduação. Este é o momento da gente aprender mais. Você sabe que no momento que, em março, eu recebi no meu celular o cancelamento das minhas viagens, porque eu começo o ano, eu tenho o ano inteiro já marcado as minhas viagens, tudo, né? Todos os eventos que eu ia fazer, todo o trabalho que eu ia desenvolver foi cancelado e me mandaram para casa em março, nossa, acho que era 16, 17 de março por aí, quando eu cheguei em casa, naquele momento, uma pessoa que é toda presencial que nem eu, que passei anos a fio viajando, de ficar menos de uma semana por mês em casa durante o ano, naquele momento, na minha cabeça só passou assim, já que eu estou em casa, vou aproveitar e vou fazer mais cursos que eu não tive tempo de fazer antes, foi assim que eu pensei. Entenderam o ser mais para ter mais? É o mindset que tem que mudar, é a cabeça, é a ideia, é o pensamento, e eu estou oferecendo para vocês aqui uma pós-graduação ou extensão universitária super completa e profunda dentro da ciência que eu desenvolvi, eu idealizei isso, escolhemos os professores, fomos atrás, levamos um tempão gravando para que vocês tivessem a oportunidade deste conhecimento. Eu estou aqui com o maior carinho oferecendo para vocês uma oportunidade maravilhosa para que vocês possam realizar mais alguma coisa na vida de vocês para crescer, para ter mais. Então, para ser mais, a gente só tem mais se a gente consegue ser mais. Isso, gente, é muito legal, porque é o nosso merecimento, entenderam? É o nosso merecimento. Bom, gente, como a teoria quântica pode trazer felicidade? Olha que maravilha essa pergunta fantástica. O que é a felicidade? Felicidade é um estado do ser. A felicidade está dentro de cada um de nós porque é algo que nós criamos. E nós só criamos felicidade quando a gente está bem com a gente mesmo, focado em ser feliz, tá bom? Lembra que para ter nós temos que ser. Então, a teoria quântica pode ajudar na felicidade? através do conhecimento da neurociência quântica, da biologia quântica, de tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Como é que a gente pode, numa situação de desgraça, como nós estamos agora, de desespero, de problemas, por que a gente pode ser feliz? Gente, é muito fácil. A gente só tem que ampliar nossa capacidade de vibração. E como é que a gente vibra numa capacidade de alegria, felicidade? A gente tem que sair daquela vibração baixa que a gente chamaria assim de medo. O medo é uma das vibrações mais baixas que tem. E atua naquele eixo lá do HPA que eu falei, que é justamente o eixo do hipófise hipotálamo adrenal. E ele faz com que você entre em estado de estresse crônico. Então, medo, a gente tem que contrapor com alegria, com segurança. Isso está tudo somente dentro da nossa cabeça. Ai, Rosângela, mas olha aí o que está acontecendo no mundo. Sim, a realidade coletiva está bastante conturbada, mas nós temos uma realidade individual e é essa que nós podemos cocriar. E se muitas pessoas ao mesmo tempo cocriarem uma realidade individual benéfica, isso vai fazer uma onda virtual ampliando no universo. Tem comprovação disso e se chama efeito Harishna. Está aqui. Está aqui. está aqui, neste livro, a matriz divina. Está aqui. Leiam aqui. Se a raiz quadrada de 1% de uma população pensar e sentir um tipo de realidade, isso vai se espalhar e vai criar a realidade coletiva dessa população. Isso foi testado e comprovado diversas vezes, inclusive no episódio que teve dos iogues na cidade de Washington. Acho que foi Washington. E eles disseram que lá eles iam meditar para baixar a criminalidade, justamente em pleno verão quando a criminalidade aumenta. E durante um mês, na convenção que houve lá com milhares de iogues, eles pensaram e sentiram. Meditando para baixar a criminalidade. Como é que você baixa a criminalidade? Tem uns segredinhos nessas coisas. Como é que baixa a criminalidade pensando e sentindo? A gente não pode fazer assim. Ai, que acabe a criminalidade. Ai, por favor, que acabe a criminalidade. Aí você está pensando e sentindo e vibrando na criminalidade. vai aumentar. Lembra a história da oração? Como é que a gente faz uma oração? Como é que a gente consegue mudar isso? Como é que faz? Quando você é aquilo que você quer. Não acabei de dizer isso. A mesma coisa vai para sentir, para ter. Sentir, para ter. Sentir, para ser e ter. Ou seja, vamos lá. o que é o contrário? O que é o oposto da felicidade? E o que é a felicidade? Vibração e sentimento. Então, felicidade ampla, alegria, alegria, felicidade e alegria. É vibração de alta frequência. E para você ser feliz, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre. e aí você tem que pensar em algo que te dá muita alegria. E neste momento que você está pensando, é o aqui e o agora. Naquele momento, você cria a onda da felicidade. Isso atrai para você tudo o que é capaz de te deixar melhor, feliz, alegre. Entendeu? É estranho? É complexo? Não. É fácil. É trabalhoso, mas é fácil. Então, para você conseguir que as teorias quânticas te dê felicidade, você tem que aprender esses passo a passo. Assim como uma outra coisa muito interessante, que é a gente criar uma capacidade de conhecimento para ter o foco naquilo que realmente importa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. oponopono. Oponopono é uma técnica, é uma prática de um tipo de oração havaiana. Hoje, praticamente, todo mundo já ouviu falar de oponopono, né? E aí, o oponopono faz o quê? Faz um mantra. E o mantra tem que estar... Não adianta repetir sem você ter o sentimento, tá? O mantra, você tem que repetir com o sentimento. Lembre que esse sentimento amplia em cinco mil vezes a energia do pensamento. Então, quando você fala o mantra do oponopono, é uma forma de você mudar imediatamente a vibração que você está. Então, se você está vibrando na escassez, está vibrando na tristeza, está vibrando no medo, você repetir esse mantra, você vai mudar na tua vibração. O mantra é sinto muito, por favor, me perdoe. Eu tenho que vibrar no perdão. Eu sou o perdão. Eu te amo. Eu tenho que vibrar no amor universal. E sou grata. Eu tenho que vibrar na gratidão. Lembrando que gratidão, né? Tem até exercícios da gratidão. A gratidão, com certeza, é o sentimento benéfico de alta frequência mais fácil da gente ter de fazer essa mudança, não é verdade? Se você repetir isso todos os dias, se você tiver essa possibilidade de utilizar essas técnicas todos os dias, você vai mudar a tua vibração. E nós temos centenas, milhares de casos que acontecem. E hoje, ainda com a facilidade da internet, a gente também tem declarações de pessoas que conseguem, você consegue ver que o tempo todo pipocando na tua volta. Eu mesma sou muito abençoada nisso também. Eu recebo todos os dias alguém, diversas declarações de alguém dizendo nossa, aquilo que você falou, eu fiz o que você disse e mudou a minha vida. Não apenas na área da saúde, mas também nessa área que eu estou colocando para vocês, da qualidade de vida. Promover saúde, promover qualidade de vida, nós podemos fazer isso sempre, em qualquer situação. Eu espero que eu tenha dado o escopo e ajudado vocês a entender. E a outra é, a teoria quântica ajuda no corpo ou na sociedade? Ajuda no corpo físico, no corpo mental, no corpo vital, na sociedade, na espiritualidade, ajuda no universo como um todo. é aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Se a gente sentir algo que é benéfico e amplia isso, criando uma informação nesse campo de informação do universo, todos juntos vamos conseguir modificar, sim, a gente vai modificar uma situação, inclusive essa que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, eu espero realmente que eu tenha passado a mensagem. Então, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Vamos lá. Nós temos uma ideia da neurociência, eu prometi que eu ia fazer para vocês um exercício aqui, uma técnica, tá? Então, vamos lá. Temos uma ideia muito séria, prestem muita atenção aqui, nós temos uma ideia muito importante em questão de esvaziar a mente, não é verdade? Então, agora eu vou dar uma dica de... É uma pérola, né? Como a gente diz, né? Faz uma dica de ouro, seria o jeito certo de falar. Então, olha só, existe aquela ideia de que para uma meditação funcionar, afinal, o que é meditação, né? Já que nós estamos falando sobre isso, o que é meditação? A meditação é o momento em que você esvazia sua mente e permite que haja uma reorganização energética da noite. E isso é muito benéfico, porque isso atua em todas as áreas do nosso corpo. Mas aí o pessoal começou a estudar, afinal, por quê? Afinal, nessa história de meditação diminui estresse. Presta atenção, ó aqui, meditar diminui estresse. O estresse, ele aciona o cortisol, a adrenalina, então ele atua no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, certo? Esse eixo é o eixo que mantém a gente para a defesa ou para a gente lutar, ou para a gente fugir nas situações de perigo. Então, acaba acontecendo uma coisa muito séria na vida moderna, que é a gente tem uma reação de perigo real quando o perigo não existe, porque o perigo real, que seria o risco de vida, que pode ser uma fera, né, vamos pegar lá os primórdios do ser humano há 200 mil anos atrás, então, quando a gente estava na floresta, que tinha os leões, as feras, né, fazendo com que essa, então, na verdade, essas feras podiam nos comer, né, nos matar, então, isso era um perigo real, e isto desenvolveu no ser humano a capacidade de reação, então, quando você está estressado, isso é um estresse, né, que vai levar você a aumentar o abatimento do coração, respirar mais rapidamente, e também, que é uma outra coisa muito importante que acontece, você também acaba tendo um aumento de pressão arterial, por isso que o estresse crônico, que a gente não consegue sair dele, pode dar doença cardiovascular, entendeu? Bom, o estresse, então, ele tem esta ação, e hoje, nós estamos num estresse constante, nós vivemos sob pressão, não apenas a pressão social, a pressão do trabalho, a pressão do trânsito, mas também uma pressão própria e pessoal, porque a gente mesmo cria situações de pressão em nós mesmos, né, a gente começa a fazer exigências, e aí a gente não dá conta, então, essa visão toda que eu estou passando aqui para vocês, né, isso tudo vai determinar um envelhecimento mais acelerado e uma perda dos telômeros, que é o rabinho do DNA, então, a parte final do DNA tem uma porção de palavrinhas, letrinhas, que não quer dizer nada, ou seja, o final do DNA, ele é uma espécie de proteção para que não haja mudanças no que tem de expressão gênica do DNA, então, aquela parte que vale para fazer a enzima, por exemplo, vai pegar o pedacinho do DNA para fazer uma enzima na célula, aquela parte não pode perder um pedaço, senão não fica pronta a enzima, e aí fica com um defeito, então, cada vez que replica uma célula, perde um pedacinho do finalzinho do DNA, esse pedacinho não tem nada escrito nele, porque aí não perde informação, para isso que tem os telômeros, e a telomerase é a enzima que vai lá e recompõe o pedacinho final do DNA nas células proliferativas, claro. Então, olha as pesquisas maravilhosas que fizeram, e eles começaram a pensar, mas como é que as pessoas, quando elas entram em processos de meditação, especialmente mindfulness, aquela meditação de estar presente mesmo no aqui, no agora, que é o único lugar onde a gente vive, né, gente? Nós moramos, vivemos, e somos o aqui e o agora, né? Então, começando a se dar conta que a qualidade de vida depende dos telômeros também. E a explicação que a meditação é benéfica, como existem pesquisas mostrando que ela é benéfica para quem tem câncer, para quem tem doença grave, como para quem não tem, mas fizeram pesquisas e mostraram isso. A meditação é benéfica por causa da manutenção do telômero. até do alongamento de telômeros. Eles têm pesquisa mostrando que grupos que meditaram durante três meses, por exemplo, diariamente, meditação três meses diariamente, aumentou em 18% o telômero, das células de defesa, porque foi o jeito mais fácil de você ver o telômero num exame de sangue ou de raspado de bochecha. Você tem que determinar ou tem que olhar, é um exame de olhar DNA. Então, eles pegaram sangue, pegaram os leucócitos, que são células proliferativas do sangue, e avaliaram o tamanho do telômero. Mandaram todo mundo, o pessoal foi meditar por três meses. Quando voltou, eles avaliaram o tamanho do telômero, tinha aumentado em 18%. Isso é um aumento de qualidade de vida e de longevidade. Olha a importância do que eu estou contando para vocês. Então, meditação é uma técnica e uma prática que a gente sabe hoje que aumenta o telômero. Mas, para meditar, você tem que aquietar a mente, certo? E tem pessoas que são muito ansiosas, ou muito taqui, ou tem muita coisa na cabeça, como a gente já diz, tem dificuldade de meditar. Então, a pérola não é a meditação, que todo mundo conhece. Agora que eu vou dar a pérola, anotem aí, prestem muita atenção. A respiração consciente, mesmo que feita gradativamente ou em pequenos momentos durante o dia, vamos explicar assim, tem a mesma ação e função da meditação. Vou repetir. Respiração consciente, aquieta mente, limpamente, e tem a mesma ação da meditação mindfulness. Ahá! E como que faz meditação, respiração consciente? Vou ensinar para vocês agora. Então, olha só, todo mundo vai fazer junto comigo, tá? Vocês vão soltar tudo que tem na mão, vão descruzar as pernas, tá? Vão relaxar na cadeira ou na cama, ou seja, onde vocês estão, tá? Primeiro relaxa, relaxa o ombro, relaxa as pernas, mexe um pouquinho e relaxa. Tá? E agora eu vou contar uma coisa muito importante para vocês em termos de respiração. Primeiro, a coisa mais importante de tudo é, nós respiramos sem pensar em respirar. A gente respira automaticamente, nós temos um centro do sistema nervoso autônomo que nos faz respirar, tá bom? Muito bem. Só deixa eu beber uma aguinha aqui. No momento que você presta atenção na tua respiração, ó o pulo do gato aqui, no momento que você presta atenção na tua respiração, você esvazia a sua mente, você relaxa todo o resto, porque você tira tudo da tua cabeça naquele momento, porque você tem que prestar atenção em respirar e respirar é primordial para a manutenção da vida. Então, se você desligar, não desliga totalmente, mas se você dar foco na tua respiração, a interpretação da tua inteligência do teu corpo, nós temos um corpo maravilhoso, fantástico, inteligente, que, aliás, funciona maravilhosamente bem sem a gente se meter, então, quanto mais a gente se mete, pior fica, como eu digo, quando as pessoas estão doentes. Mas tem que se meter para o lado bom, que é desenvolver a capacidade de autocura. Então, vamos lá. quando você dá foco na tua respiração, o que que o teu organismo autônomo entende? Que agora quem vai cuidar da respiração é a tua mente consciente. Então, desliga o automático. Ele vai se religar se você não respirar direito. Mas ele desliga naquele momento e aí a mente, como sabe que respirar é mais importante do que qualquer outra coisa, ela começa a trabalhar automaticamente para a manutenção do resto de todo o resto que nós precisamos e ela foca só na respiração. E aí, você tira todas as outras preocupações da tua cabeça. É uma forma de meditação rápida, fácil, simples, que você pode fazer esporadicamente durante o dia. então, você vai fazer algumas respirações de manhã, algumas de tarde, algumas de noite e você vai usar este conhecimento para diminuir o estresse todo momento que você estiver estressado. Na hora que acontece alguma coisa, na hora que vem na tua cabeça uma ideia, um pensamento ruim, você simplesmente para tudo, larga tudo, descruza as pernas, solta os braços, relaxa o ombro e faz a respiração consciente, tá bom? Vamos lá, eu vou ensinar a mais simples, tá? Então, a mais simples começa com o número 3, tá? Nós vamos fazer a 3, a 4 e a 5. Com o tempo, vocês podem chegar a 7, que é o ideal, tá? A respiração ideal é a respiração número 7. Já explico. Então, assim, vocês respiram, enchendo o peito de ar, contando até 3, segura contando até 3 e solta contando até 3. Segura contando até 3, enche o peito de ar, contando até 3, tá? Vamos lá, todo mundo junto. Eu conto, vocês fazem. Depois nós vamos fazer o 4, depois vamos fazer o 5, tá bom? Então, começa contando até 3. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, enche o peito de ar. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, relaxa. O bom é a gente fazer 3 vezes, tá? Mas como eu quero fazer os outros, a gente vai fazer duas de cada um. Então, agora, contando até 4, tá? Então, solta todo o corpo, solta o ar, esvazia o pulmão, e enche o peito de ar, contando até 4. Assim, 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, enche o peito de ar. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, relaxa. Agora, até 5, tá bom? Então, vamos lá. Solta todo o ar, solta o ombro, solta o corpo, solta o ar, esvazia o peito, começa. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, solta. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, enche o peito. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, solta. segura. 1, 2, 3, 4, e 5. Entenderam? Tá certo? Tá fácil? Não é muito simples. Vocês se deram conta que quando vocês estão nesse negócio de segurem e conta e solta e conta, nenhum outro pensamento passou na cabeça de vocês. Nenhum. Então, neste momento, vocês meditaram, vocês limparam a mente. Ela é simples, não é maravilhoso? O conhecimento nos enche de sabedoria e é capaz de nos ajudar, porque neste momento, exatamente neste momento em que vocês estão só prestando atenção na respiração, fazendo uma respiração consciente, neste momento, todo o teu corpo está funcionando em ordem. Toda mensagem que vocês estão passando pelo organismo é de tranquilidade, acabou o estresse, não tá preocupado com mais nada, entenderam? Só tem que ter um cuidado. Se a gente fizer respirações muito profundas, muito seguido, junto, tudo de uma vez só, vocês podem até desmaiar. Então, o ideal é que faça três respirações, contando até sete, mas aí vocês têm que treinar. Então, treino começa com três, se sentiu bem, passa para quatro, se sentiu bem, passa para o cinco. Quando vocês estão respirando legal e cuidando, vocês chegam até sete. Quando vocês fizerem até sete, vocês vão fazer três vezes quando acordam, três vezes na hora do almoço, três vezes na hora do jantar, três vezes antes de dormir. Quatro vezes por dia vocês esvaziaram a mente. Pronto. Aí está uma dica simples, prática, fácil e gratuita. Espero ver vocês todos no nosso curso, ou nos nossos cursos, que nós temos muitos, não é? E nos acompanhem. Venha conosco, nós temos muito conteúdo, a gente está aí cheio de possibilidades. Nós temos mais. Eu tenho mais lives marcadas, nós temos as conexões do Daíde marcadas, tem muita coisa. Eu conto com vocês aí com a gente. E agora, para terminar, esse aqui, então, é o slide que vocês já têm conhecimento, mas eu trouxe aqui para vocês, em relação aos nossos contatos. Eu sempre digo, me sigam, tem muito conteúdo, tanto na EID, quanto nas redes sociais da EID. A gente tem muita coisa. A EID não tem só a saúde integrativa, também tem área de psicologia, área de gestão e outras áreas. Eu tenho no meu Instagram, vão lá, sejam meus seguidores do Instagram. O meu Instagram, a gente tem muita coisa, a gente tem realmente muito conteúdo. Eu faço questão, inclusive agora, nesse mês, eu estou postando praticamente todos os dias, eu estou postando dicas como ajudar as pessoas com depressão sem levar em consideração terapias. Dicas humanas, para que a gente possa pensar um pouco em como a gente vai acolher uma pessoa com depressão. Então, vocês podem entrar lá. No meu IGTV tem muita coisa sobre colágenos, sobre florais quânticos, o sistema floral vibracional, e muito das minhas entrevistas lá, das lives que eu entrevisto pessoas, tem muito sobre superação, sobre coisas pessoais que as pessoas tiveram de benefícios, né? Dentro das terapias integrativas quânticas, ok? Então, estejam lá todos. A gente está aqui disponível, né? E agora, gente, eu quero deixar aqui minha gratidão, minha gratidão. Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco para essa vida corrida da gente, né? E justamente dizer para vocês que o conhecimento vale a pena. E sempre temos que ser mais para ter mais, ok? Ok?